Meu deus! Caralho, cadê o maluco? Ah, nem fudendo, nem fudendo. Ah, que não! Eu tava olhando no lugar certo, mano! Eu não olhei pros olhos dele, mano! Vem, mostro! Vem, mostro! Vem comigo, que isso aqui é muito bom! Vem, não! Por nada de bom não, animal! Tá louco, velho! Ah! Ah, mano! Filha da... Que beleza! Que beleza! Clipa pra mim, por favor! Clipa pra mim! Ah! 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 Mentira! Mentira! Você aí que soltou fogo de artifício Você vai acordar com o brilho estourado Sujo Tem a impressão que eu vou mais rápido E o velho Espero que você recorde sem um pinto Foguetinho na hora certa Tá aberto Mano Que merda de jogo Foguetinho na hora certa Foguetinho na hora certa Acertou Misera Oh Que sincronia Sou Francesco Fiel Francesco Pergolini Fiel Depois de ficar Eu não sei por que Tô brincando Enquanto isso Eu vou botar tiktok pra vocês Fim 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 Foim Obrigado.